E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de Workers and Resources Soviet Republic E bem senhores, agora sim, muito obrigado pelo feedback maravilhoso dos primeiros episódios dessa série A galera curtiu bastante, o segundo episódio eu tinha gravado logo após o primeiro para fazer pelo menos a nossa produção começar a funcionar aqui E hoje eu já estou aqui começando a ler os comentários de vocês e as sugestões, inclusive de nome para as nossas cidades Que a gente já vai colocar logo mais, tá? E algumas dicas que vocês me deram também para a própria organização e melhoria da nossa gloriosa república Que ainda não ganhou um tostão com a sua produção, mas hoje talvez a gente já comece a ganhar os primeiros tostões aí Os primeiros rublos de exportação de combustível Mas vamos lá então, o que acontece galera? Estamos aqui então na nossa querida cidade onde no último episódio a gente fez o nosso centro comunitário, vamos dizer assim, né? A gente fez aqui um projeto de urbanização em que a gente transferiu um bocado da população para algumas casas em volta Construímos aí essa avenida principal que vocês estão vendo Além disso também a gente fez aqui a nossa querida rodoviária que leva os trabalhadores lá para a nossa refinaria A gente construiu aqui hospital, escola, um monte de coisa Mas isso não é nem de perto tudo que a gente precisa, tá galera? A gente ainda está longe, muito longe de estar aí num ponto mais ou menos estável da situação, tá? De qualquer forma, o que a gente vai fazer hoje? O meu plano, inicialmente no final do último episódio, era construir um complexo residencial aqui na nossa cidade, tá? Isso vai ficar talvez para o próximo Porque hoje eu vou trabalhar em tentar melhorar o máximo que eu consigo a eficiência de exportação Que vocês me deram uma ideia que, na hora que eu olhei que vocês me deram essa ideia, eu falei Mano, por que eu não pensei em fazer isso desde o início, né? Por que que o que acontece, galera? A gente sabe que a gente está aqui produzindo o nosso petróleo Rancando todo o combustível, né? Por óleo duto, né? Dos poços aqui Passando para a nossa refinaria Onde tem muito petróleo para ser refinado, né? Bastante coisa mesmo E além disso também, vale a pena dizer A gente está sem nenhuma estrada conectada com os depósitos, tá? O que não é necessariamente um problema, tá? Mas pode vir a ser se eles pegarem fogo Que aí o bombeiro precisa chegar lá por estrada Esse é o problema Mas a questão aqui é que a gente poderia fazer o transporte de toda a produção da nossa refinaria Por meio de oleodutos, mano Lá para a nossa querida exportação, terminal, né? Nosso querido terminal de exportação de petróleo E betume também Isso poderia ser feito do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? A transferência dos petróleos para a nossa refinaria Por meio de bombas, tá? Obviamente, a gente teria que colocar na ponta da caneta para saber se é viável, tá? E é, tá? É muito viável Só para vocês terem noção Cada bomba de petróleo que a gente utiliza, né? Para fazer essa... Para levar esse negócio para lá É que custa 10 mil rublos, tá? Beleza 10 mil rublos Eu vou precisar de vários, tá? Vou precisar de uns 10 Umas 10 bombas dessa Só que Se você for colocar na ponta da caneta Cada caminhão que transporta 7 toneladas de combustível Custa 5 mil Isso sem contar que eu tenho que pagar a manutenção dele De combustível, né? Porque ele usa combustível para transportar muita coisa Esse daqui, por exemplo, carrega 13 é 8 mil, que é o que eu estava usando lá, né? Então, no final das contas, galera, não só o custo logístico por oleoduto é muito mais baixo Assim como na vida real também Mas também é muito menos dor de cabeça Dá para a gente escalonar a produção sem muita dor de cabeça se a gente fizer o sistema todo por oleoduto Então é isso que a gente vai fazer, senhores A gente vai criar, então, um sistema de oleoduto Que vai justamente fazer essa conexão das nossas queridas Dos nossos queridos armazenamentos da refinaria até lá Isso é muito simples Porque os lugares, né? Os depósitos, esses tancones aí de combustível e tudo mais Eles são muito fáceis de você conseguir pegar aqui Porque eles têm mais de uma entrada e saída Ou seja, eu não preciso de destruir nenhuma infraestrutura que eu construí aqui Para carregar caminhão com petróleo Até porque isso vai ser muito importante para a gente distribuir o combustível Para os poços de combustível, né? Então, a gente vai pegar Vamos construir esse sistema de bomba até aqui na frente, tá? No esqueminha ali Onde, provavelmente, aí sim Eu vou ter que mudar um pouco Isso porque eu vou ter que construir uma entrada nova, tá? Para a gente fazer aqui a conexão, né? Então, provavelmente, eu vou ter que construir uma bomba aqui Enfim, vai ser bacana Bora lá, então? Vamos fazer esse esquema Vamos ver como é que vai ficar E eu já vou aproveitar também esse tempo dessa timelapse aí que eu vou fazer Vou colocar algumas decorações aqui Nem que sejam umas arvorezinhas aqui, tá? Só para dar uma melhorada Além de que vocês também me deram a dica Antes da gente começar essa timelapse De usar o sistema de grid do jogo Que ele tem mesmo, tá? E o sistema de grid é isso aí, ó Vocês estão vendo É um Warframe, chama, tá? Isso é bom para você ver se está tudo aplumado Vamos dizer assim Está tudo retinho e tal, tá? No caso, eu vou utilizar dele bastante Para a gente conseguir fazer as coisas mais simétricas e tudo mais Apesar de que as coisas já estão bem simétricas Mesmo no olho, tá? Não tem muito problema O sistema de condição do jogo está bem bom mesmo, tá? Antigamente ele era bem ruinzinho Hoje em dia ele está bem mais eficiente Bora lá, então, com essa parada Tá, vamos fazer isso aí Vamos ver como é que vai ficar Bora lá Tchau, tchau! 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 E, senhores, temos aqui então a construção do nosso mais novo óleo duto Que vai conectar a nossa refinaria diretamente na nossa querida Nosso querido terminal de exportação Bem, vocês podem observar que todas as bombas estão aí conectadas Com o nosso sistema rodoviário, né? Com as suas estalinhas e tudo mais As bombas já estão todas aí Mas existe um problema, tá? Existe um problema Porque as nossas estações de bombeamento precisam de energia, tá? E não tem, né? Obviamente elas não têm Então a gente precisa de construir também a rede elétrica Que vai abastecer as bombas Agora eu acabei de lembrar disso, na verdade Então vamos lá Precisamos de fazer aqui subestações, né? No caso eu não preciso de fazer nem muitas subestações assim Porque provavelmente duas aqui Já vai ser mais do que o suficiente Para a gente conseguir abastecer todas as bombas, tá? Bem, a primeira delas vai vir exatamente aqui Onde vocês estão vendo, ó Maravilha! E a segunda delas pode ser mais ou menos aqui também Onde a gente vai conseguir aqui atender Todas as bombas Sem problema algum, tá? A gente vai fazer aí uma infraestrutura decente, tá? Então eu vou construir provavelmente fios de tensão baixa, né? Que é os normais aqui de subestação Porém, tentando utilizar aqui os melhores postes possíveis, tá? Para a gente não ter problema com abastecimento de energia, né? Com fornecimento de energia E, bem, deixa eu dar uma olhada aqui Para ver como é que eu vou fazer desse lado aqui, ó Eu preciso de trazer um poste para cá Depois eu tenho que trazer esse poste bem para cima aqui Aqui assim tá bom E agora eu tenho que trazer até aqui na frente, né? Só fazer aqui E depois aqui Perfeito! Pronto! Agora temos que conectar as estradas do subestaço Tudo tem que ter estrada no jogo, galera Não tem jeito, tá? Porque tudo pode pegar fogo Se qualquer coisa pegar fogo Infelizmente você precisa ter aí alguma maneira de chegar lá Para conseguir apagar esse fogo, não é mesmo? Alguma forma você tem que ter de chegar nos locais Para fazer manutenção Não tem muito o que fazer Então, perfeito, ó Tá aí as estradinhas Só dá play E maravilha Agora temos, então, o nosso oleoduto Agora sim funcionando, ó Maravilha E, bem, galera Como é que vai funcionar isso aqui, então, né? Como vocês podem observar O Betoom está chegando aí e tudo mais Ele vai passar por aqui, né? Passa tudo para o lado de cá, né? E aí a gente chega aqui na frente Onde a gente tem os nossos armazenamentos, né? Vale a pena dizer Que ele tem que ser um armazenamento certo Para o lugar certo, tá? Então, aqui vai ficar o combustível Deixa eu ver se ele está indo para o armazenamento de combustível Tá? E aqui vai ficar o Betume Onde ele está indo lá para o esquema de Betume Tanto que se eu der play aqui Provavelmente a gente vai ver aqui o Betume começando a subir, né? Os Betumes aqui dentro do navio Sem precisar de ficar vindo caminhão para cá, tá? Agora, o que vai definir se esse navio vai encher ou não rápido É a velocidade com que a minha refinaria vai refinar o negócio, né? Inclusive, na verdade, é bem provável que eu vou precisar de muita potência, tá? Porque eu provavelmente não estou com potência o suficiente para fazer a nossa refinaria funcionar bem Falta energia, produção cai Tudo faz produção cair, tá? Então, bem, o edifício está sem água potável também E isso é algo que eu estou tendo que resolver, velho Eu tenho que resolver o mais rápido possível Quando eu estou vendo que algumas pessoas estão morrendo, tá? A população está diminuindo muito rápido Pode ser que está tendo treta aí também, tá? É, como sempre, né? Esse jogo vai ser um ciclo infinito de resolver tretas o tempo todo, tá? Pófilo mal pelo que isso vai acontecer muito Mas vamos lá A gente está utilizando... Dá para ver pela potência, tá? A potência que está vindo aqui, ó A tensão está ali em 90 e tal Mas a potência caiu lá embaixo Cara, vamos aumentar isso aqui para ver se vai melhorar, tá? Ó, 0.7 megawatts Cara, na verdade, eu acho que a potência não está alta não, mano Na verdade, a gente está utilizando uma potência que aparentemente está tranquila até, tá? Parece não está dando problema não Pelo menos gargalo de potência Deixa eu ver na subestação aqui A tensão está boa, né? Se a tensão não caiu, é bem provável que a gente não está tendo problema de abastecimento mesmo, não Esquece isso daí, mano Se eu falei que estava tendo problema de abastecimento Não está tendo mais, tá? E bem, ó Lá vai chegando os betumes aí, mano Muito bom Bem, já que agora, então, a gente tem lá tudo Levando combustível para os cantos aí, tá? A gente vai criar, então Primeiro, na verdade, eu vou mandar o nosso caminhão aqui, né? De caminhão tanque para o depósito Eu não preciso mais ficar com ele circulando Senão eu vou estar pagando manutenção de caminhões que, bem Eu não vou estar utilizando Não tem mais por que eles estarem aqui, né? Inclusive, na verdade, a gente está trazendo todo o esquema de betume e tudo mais Para essa bomba aqui, tá? Só que essa bomba aqui Ela está conectada com o esquema aqui na frente Então eu espero mesmo que o betume vá para lá, tá? Obviamente, eu não tenho como ver se isso, de fato, vai ser possível, né? Na verdade, eu estou vendo aqui que eles nem estão transportando, né? É, talvez isso não esteja acontecendo, na verdade, viu? Bem, vou fazer uma pequena mudança aqui, então, galera Vou construir uma bomba aqui, tá? Que, ao invés de eu conectar o nosso oleoduto direto na bomba Eu vou conectar ele na outra bomba aqui na frente Que vai direto para o armazenamento Porque eu acho que não está indo direto, não, tá? Tem um monte de betume lá E o nosso navio não está enchendo E, senhores, agora sim Deu certo, tá? Veio o betume para cá Tudo bonitinho Agora funcionou, tá? Assim como o combustível também Agora está vindo para cá sem problema algum, tá? Bem, com isso, então Eu imagino que a gente está tranquilo agora, tá? Eu só tive que fazer uma pequena reforma aqui nas tubulações e tudo mais Mas nada que foi muito caro ou complicado, tá? Enfim Com isso, então, a exportação já está feita e tudo mais Coloquei aqui também algumas arvorezinhas, como vocês viram, né? Aqui na avenida e tudo mais Coloquei aqui também, ó As árvores vão crescendo com o tempo, vale a pena dizer Então, com o tempo, isso aqui vai ficando cada vez mais denso, né? Essa vegetação Que vai deixando a coisa um pouco mais bonitinha também É até da hora que o próprio jogo faz uns poços de água na rua Quando está chovendo, muito louco, né? E, bem, vamos lá, então, começar Alguns outros planos aí, então Para a gente tentar aumentar a nossa produção aqui, tá? Porque, de fato, cara A gente precisa de trabalhadores saudáveis E bastante trabalhador para a gente conseguir ter essa produção boa, tá? E, para isso, se você clicar em qualquer casa Você consegue ver, de fato Algumas coisas que estão precisando ser melhoradas, tá? E, bem, as que eles mais reclamam É sobre igreja E sobre comida Coisas básicas Assim como esporte também Fala que não tem carne Que não pode desfrutar de cultura Por que que isso está acontecendo? Provavelmente é porque está faltando funcionário, tá? Não tem jeito, galera Eu vou ter que aumentar o número de funcionários nessas casas aí, né? Nesses bagulhinhos No máximo, tá? Assim como também aqui no negócio da infância ali, né? A crechezinha As outras lojas aqui também Até bagulho de bebida também Eu preciso de aumentar E, em segundo lugar Algo que todas as estruturas também reclamam E não tem jeito Eu preciso de melhorar É água Inclusive dá pra ver o número de compradores na frente da loja aqui, né? Cara, tá tendo fila pra comprar comida Aparentemente a gente tá numa república soviética No final das contas, né? Mas, enfim É... Parece que agora a gente vai conseguir aqui atender melhor, né? Com comida e tudo mais a galera Mas é bem provável que eu vou ter que construir mais algumas lojas de comida por aí, tá? Não tem muito o que fazer Porque tá super lotado, né? Ah, não tá conseguindo atender todo mundo Então a gente vai fazer duas coisas aqui agora, galera A primeira delas vai ser a questão da água potável A segunda delas vai ser a questão de melhorar o acesso A lojas de comida Coisa básica mesmo aqui na cidade, tá? Pra isso, é bem provável que eu vá fazer um complexo Um pequeno complexo comercial aqui na frente aqui mesmo, tá? De forma que a galera que tá aqui nessa parte, né? Mora perto aqui da igreja Vai conseguir comprar as coisas, né? Ir num boteco Comprar roupa, carne, comida São as coisas básicas sem problema E a água potável No caso da água, é um sistema novo do jogo, né? Foi a última atualização agora que saiu E bem, é saneamento básico Sem água, sem vida, né? Sendo assim, a gente tem algumas coisas Primeira coisa, a gente pode construir uns tanques d'água Tem tanques subterrâneos de água Negócio doido Tem aqui também as caixas d'água mesmo, né? Do jogo Que inclusive dá pra ver aí como é que elas funcionam, né? Com seus encanamentos Que são subterrâneos, o que é muito bom Será que não dá pra me colocar bem no meio aqui não? Seria mó legal, né, mano? Colocar ali no meio Mas eu preciso dela conectada em algum lugar, né? Então não vai dar, não Mas enfim, eu vou arrumar um lugarzinho aqui Pra gente colocar esta caixa d'água, tá? Porque eu quero ver se eu consigo construir ela por aqui, mano Ah, talvez até aqui mesmo já dá, ó Perfeito, mano Essa caixa d'água aqui custa 15 mil Por enquanto eu não tô usando empreiteiras nacionais Eu nem tô preocupado com isso Vocês tão vendo, né? Porque a intenção é realmente a gente construir o básico Pra aí sim a gente preocupar em tentar nacionalizar a construção civil Que é uma das coisas mais complexas do jogo, tá? É muita coisa envolvida Mas enfim, vamos colocar então a nossa caixa d'água aqui Eu não sei se uma caixa d'água vai ser o suficiente A gente vai ter que ir no teste de erro aí Vai fazer o quê, né? Aparentemente ela consegue armazenar 300 metros cúbicos de água limpa, tá? E aí a gente tem estação de bobeamento Tanto grande quanto pequena Que não é caro não, tá? É bem de boa, né? Precisa de energia E obviamente a subestação de água, tá? Vamos colocar aqui todo o sistema então Já vou conectar ele aí pelos encanamentos e tudo mais E vamos fazer saneamento básico com a esperança De depois que a gente construir as outras lojas também A gente vai ter todos os trabalhadores não morrendo mais, né? Infelizes É o que eu espero Bora lá É o que eu espero 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 E senhores, aqui está então Todo o nosso sistema de abastecimento com água potável É o tratamento dessa água Que eu acabei de descobrir É o que eu espero Que é a tubulação que você tem que calcular Para ver se a tubulação Para ser tratada É o que eu espero 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 Para mostrar para vocês, né? É o que eu espero É o que eu espero É o que eu espero Você vai estar aqui embaixo E aqui embaixo É o que eu espero 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 Eu vou Algumas cidades minhas Para... 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 Para colocar Piroto Infelizmente Mas a gente vai ter que fazer, tá? Inclusive o inverno Ele vem no final do ano A gente tem maio ainda Está bem tranquilo Mas a gente tem que preparar, né? Eventualmente De qualquer forma De qualquer forma Então eu construí A nossa subestação de eletricidade O que vai dar O resto de energia Aqui para essa parte Da cidade que ainda não tinha, né? Nem era a minha intenção Mas como o sistema de esgoto Precisa de eletricidade Agora a gente vai colocar E se a gente clicar Aqui na bomba de esgoto Dá para ver que ele esvaziou, né? Muito bom Assim como a subestação de água Também precisa A gente não precisa de energia, né? Mas é bom a gente ter ali Porque qualquer coisinha Que precisa de energia ali Vai complicar para o nosso lado, né? E bem, com isso então A nossa água agora Está com qualidade Ou pelo menos eu espero que esteja Aqui ainda está 97% Mas já está aumentando E vamos dar uma olhada aqui Para ver se está com Aí, ó Maravilha! Já dá para observar Que agora a gente está Com uma melhoria grande Na qualidade de água Não está mais reclamando De falta de água Água potável Nem coleta de esgoto Nem nada do tipo Então eu imagino que Bem, comida a gente está tendo Sim, eu não construí Uma segunda loja de comida E nem de roupa Eu fiquei só por conta Do esquema do esgoto Isso porque eu vi que Até que uma loja consegue sim Atender bem a população Que precisa ser atendida Aqui no momento, tá? Mas a gente ainda vai construir Uma segunda loja sim Só não vai ser agora Não era, enfim, o foco O boteco está dando Com de atender todo mundo O hospital está dando Com de atender todo mundo As escolas, boa parte delas Estão conseguindo atender Todo mundo Porque está faltando professor Ser pessoa qualificada Eu vou ter que trazer Essa galera para cá E com isso tudo Que a gente fez aqui agora Eu imagino que no próximo episódio Aí sim A gente já consegue focar Na parte das residências Aumentar a população Para aumentar a população De trabalhadores Para a gente conseguir Não ter problemas Com falta de trabalhadores O que está rolando, tá? Nessa cidade Apesar do desemprego Está 77% Mas é considerando o mapa inteiro E não a cidade, né? Se a gente tivesse como ver O desemprego da cidade A gente provavelmente veria Que é zero Praticamente, tá? Todo mundo deve estar Conseguindo um trampo aí Nem que seja Lá na refinaria de petróleo Agora com a estação de tratamento E as lojas Só o hospital aí Já leva, enfim Quase 40 funcionários, né? E a população aqui Não é lá tão grande Então, realmente Estou precisando E o betume Bem, está sendo carregado Lá do nosso cargueiro Assim como o combustível também Está sendo armazenado aí Sem problemas, tá? Então a gente tem aí Um sistema funcional Tanto para exportação Quanto para importação Só falta agora a gente Levar essa produtividade Lá no talo Tirando a falta de trabalhador, né? Mas, enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui, então No próximo episódio A gente foca nesses complexos residenciais aí E se vocês gostaram Por favor, não se esqueçam de seu like Se inscrever no canal Jogar para os seus amigos Que tem que ser demais E também no próximo episódio Eu vou colocar o nome nas cidades, tá? Que, inclusive A galera já deu sugestão já Eu já sei exatamente o nome Que eu vou colocar nas cidades Eu só não coloquei aqui Porque eu foquei nesse sistema de água aí Que me deu um trabalho do caramba E só me desvirtuou mesmo Então, no próximo A gente já faz essa parada também, tá bom? Enfim, tamo junto Falou, até a próxima E foi